Depois eu continuo a contar, pra mim mesmo, como se fosse, ao mesmo tempo, o velho que conta e a criança que escuta, sentado no colo de mim. Foi essa a imagem que me veio à cabeça hoje, quando eu decidi que eu não suportaria ficar mais um dia sem contar essas histórias de dragões. Legenda por Sônia Ruberti Os dragões não conhecem o paraíso, onde tudo acontece perfeito e nada dói, nem cintila ou ofega, numa eterna monotonia de pacífica falsidade. Seu paraíso é o conflito, nunca a harmonia. A peça de agosto do projeto TPE, Teatro, Pesquisa e Extensão, é inspirada na obra de Caio Fernando Abreu. No palco, o ator Guilherme Conrad expressa pelo corpo e pela voz histórias de repressão, presentes nos recortes da vida e na sociedade contemporânea, todos expostos nos contos do autor gaúcho. Legenda por Sônia Ruberti Os dragões não conhecem o paraíso é um espetáculo monólogo baseado em textos diversos do escritor gaúcho Caio Fernando Abreu, que conta, através de quadros independentes, histórias de repressão que ajudam a refletir sobre a vida e a sociedade contemporânea. Os dragões são invisíveis. Você talvez o acharia irônico, mas ele estaria impassível se perguntasse. Mas então você só acredita naquilo que você vê? O trabalho surgiu dentro de um núcleo de pesquisa, de uma pesquisa de iniciação científica dentro do Departamento de Arte Dramática da URGS, orientada pela professora Inês Marocco, que se chama As Técnicas Corporais do Gaúcho e Sua Relação com a Performance da Torra Ballarino, e que iniciou em 2014. Durante dois anos eu experimentei várias técnicas corporais e teatrais como trabalho pré-expressivo da Torra, ou seja, anterior à cena. Então a última etapa da pesquisa era uma montagem, uma experimentação cênica para verificar os objetivos e a eficácia desses princípios que a gente treinou durante dois anos como grupo dentro dessa pesquisa de iniciação científica. Então em 2016 a gente estava nesse processo de montagem, só que daí todo mundo do grupo saiu e eu fiquei sozinho. E também durante 2016 eu fui bastante afetado pela crise social, econômica, política e também crises pessoais. Então eu senti que era hora de fazer algo que também fosse atual, né? Porque o Caio, ele escreveu isso e por isso a obra dele se torna tão universal nesse sentido, né? Ninguém é capaz de compreender um dragão. Quem poderia compreender, por exemplo, que logo ao despertarem, eles batem a cauda três vezes, como se tivessem furiosos, soltando fogo pelas vendas e queimando tudo num raio de mais de cinco metros. Só que daí então eu me vi diante de muitos textos do Caio, assim, por causa que ele tem uma grande e variada literatura. E daí então eu senti que as coisas que eu mais me interessava do Caio é quando ele falava de uma maneira bem metafórica, assim, poética e política, de certa forma, assim, nos contos dele, né? E daí eu peguei, então, seis livros de contos que ele tem, que é o Inventário do Irremediável, As Pedras de Calcutá, Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, Morangos Mofados, Ovelhas Negras E o Ovo Apunhalado Só hoje eu descobri que se trata de um enorme ovo E que estamos todos dentro dele Mas é um ovo que diminui cada vez mais Nós vamos ser todos esmagados por ele Eu não sei por que os homens não se armam de paus e pedras pra furar a parede Seria tão simples A casca de um ovo é tão frágil Eu comecei a perceber uma certa semelhança entre os contos Que eles falavam sobre uma forma bem poética Uma forma de repressão, assim Então, pra mim, isso se caracterizou E eu tentei trazer isso como uma atmosfera do espetáculo Então, como fazer tudo isso, né? Já que eu tinha vários contos Daí, o próprio Caio, ele é denominado como o fotógrafo da fragmentação contemporânea Então, eu tentei visualizar o espetáculo fragmentado de forma independente também Com quadros independentes Então, eu selecionei três contos principais pro espetáculo Que é o Aquiles 2, o Oasis e o Ovo E daí, então, esses contos, eles apresentam São apresentados no espetáculo quase de maneira integral, assim, sabe? E daí, então, pra fazer a costura desse tudo Eu achei, então, um conto Que é Os Dragões Não Conhecem o Paraíso No tempo que ele vivia comigo, eu tentava, digamos, adaptá-lo às circunstâncias Eu dizia Por favor, querido, tente compreender Os vizinhos, aqueles banais, no andar de baixo Já reclamaram de seu barulho ontem às quatro horas da manhã O bebê acordou Aliás, quando tu despertas na sala As plantas todas ficam queimadas no seu fogo E quando despertas no quarto Aquela pilha de livros vira cinza na minha mesa de cabeceira Eu vejo o espetáculo formado por essa trilha de atuação De iluminação e de trilha sonora Em que a trilha sonora e a iluminação atuam também como atuadores Eu me relaciono com a luz Então, por isso que eu chamei duas pessoas que são especializadas Então, a Virginia pra fazer a luz E o Gaspar pra fazer a trilha sonora Pra realmente ter uma pessoa que entende daquilo E que possa dialogar de forma direta com a atuação Por isso que toda a iluminação e toda a trilha são muito marcadas No primeiro encontro, o Guilherme me apresentou um primeiro roteiro Depois esse roteiro foi sofrendo algumas modificações E aí nesse roteiro, com base, a gente foi criando ideias De onde colocar som, música, exclamações, interrogações Isso, e daí eu repeti, isso E ele me deu uma bofetada na cara A minha mãe começou a chorar e pedi pra nunca mais contar pra ninguém Que eu tinha visto a parede Mas eu estava uma fera Eu arrumei as minhas coisas e saí de casa Eu fui pra uma pensão Eu ia pra montanha agora todos os domingos E a parede continuava lá, cada vez mais perto A gente foi propondo coisas, algumas coisas Ele me dizia, isso aqui está muito comprido Isso aqui tu tem que esperar mais Aqui tem que esperar menos Eu repeti Ele me deu uma bofetada na cara A minha mãe começou a chorar e pediu pra nunca mais contar pra ninguém Que eu tinha visto a parede Mas eu estava uma fera Eu arrumei as minhas coisas e fui pra uma pensão E eu ia pra montanha agora todos os domingos E a parede continuava lá, cada vez mais perto Uma citação ao Chico Buarque, na Roda Viva E também o Tu me acostumbraste O bolero espanhol Que também é feito uma pequena citação As moças da refacção Sempre providenciavam em chicas aos bares ou festinhas Na casa de uma ou de outra Depois do expediente Como se eu estivesse me fora do movimento da vida A vida toda aí girando Feito roda gigante E eu aqui Parado As outras partes da trilha Foram criação minha, dele e nossa em conjunto Um dia eu subi numa montanha e vi O mundo Quando tu tá operando aqui uma trilha no teatro Muitas vezes A necessidade Não é exatamente uma música de fundo Que tenha, sabe, frases estruturadas Como a gente estuda quando faz só música Não, é que tu tem que interagir com o ator Em diversos momentos Aquela parte do... Eles trabalhavam nove horas por dia As suas mesas ficavam lado a lado E eles trabalhavam nove horas por dia Com intervalo de uma Pra almoço Mas eles se limitaram a cotidianos Oi, tudo bem? Ou talvez nas sextas-feiras Um bom final de semana, então! Oi, tudo bom? Aí a trilha para Pra dar um... Aumentar assim essa... Esse... Eu não sei como é que vocês chamam no teatro Mas... Esse efeito, assim, né? Dramático A brincadeira não era difícil Bastava que nos concentrássemos o suficiente Pra conseguir transformar tudo o que havia em volta Me parece, assim... A gente não discutiu isso muito Eu, Guilherme A gente já começou do... Partindo do princípio de que vai ser ao vivo Ao vivão mesmo Agora, quando tu tem uma trilha Uma trilha estática Estática no sentido de que ela não é maleável É um playback Isso tranca muito o ator Ele tem que seguir Não é a trilha que acompanha o ator É o ator que acompanha a trilha Então isso tolhe, eu diria, bastante sim As possibilidades de improvisação Que isso é um elemento que faz parte Pessoalmente, sempre... Se for ao vivão, melhor Tchau, tchau, tchau I'm surrounded by life And I have everything but nothing at all Everything I touch turns to gold My heart is still wild People crave to watch me fall Everything I touch turns to gold Foi muito importante o trabalho de conexão Meu com o Gui, assim Porque depende muito da precisão Do que ele vai fazer no movimento Para eu ligar a luz Também o ritmo é muito importante nessa peça Porque se a gente não mantém um ritmo Ele vai decaindo Então tem momentos que ele tem muito mais Como os momentos do Dragões Que a luz é mais estática Que esses momentos ajudam ele a manter o ritmo dele Já que ele é mais dinâmico nesses momentos E os outros, a luz, ela é mais dinâmica Ajudando nesse troca Porque ele começa a ser mais estático Em determinados momentos só Como uma pausa Quando ele vai para o chão, por exemplo Ele vai fazer um apoio Eu tenho uma luz que ele troca ali Só que só o apoio eu faço ali Como ele gira também Fazendo os fogos ali Naquela conexão de conseguir colocar os LEDs Para girar e tal E também a conexão do ovo Quando a luz está fechando Aquilo é tudo manual Eu tenho que ter um trabalho bem delicado na mão E acompanhando sempre o fechamento dele O meio, tá Não, porque é o outro foco É esse Isso, tá certo Pode colocar aqui Isso, faz o rolinho Para eu ver se está na medida É o meio Só que um pouquinho mais profundo Tá, peraí Bem certinho Não precisa de limonada Aí O ovo Os focos É isso? Tá, e aquele líquido ajeitou Tá vendo agora? Da corrida Sai correndo Tá bem certinho Bem sincronizado Tem focos específicos Tipo a televisão Que é no É bem no quarto Que eles estão Algo mais íntimo Mais fechado Então seria bem no rosto do Gui Então ele tem que ser bem preciso Na marca dele Para parar ali Porque eu não tenho como mudar Nesse Não é manual Então eu tenho que ligar Conforme ele for Naquele momento Naquele movimento Ali se encaixar naquilo Ou quando eu troco também Quando ele aparece no quarto No fundo Que aparece recortado exatamente Na cara dele A janela Também quando ele fecha a janela Tirando aos poucos as luzes Às vezes trocando bruscamente Para dar esse impacto De quando ele vai para outra marca Assim Mas se ele errar um centímetro Já fica ruim Aquela adaptação ali Da marca O importante também São a mudança das cores Que identificam muito os contos Então sempre quando é dragão A gente fica no verde ali Só mudando algumas laterais Alguns contras E sempre quando é outro conto Tipo o ases A gente foca no amarelo O ovo é o branco Sempre isso para ajudar No enredo da peça E o desenvolver dela Feito febre Baixava às vezes Aquela sensação De que nada jamais Daria certo Que todos os esforços Seriam inúteis E que coisa nenhuma De alguma forma Se modificaria A escolha do figurino E do cenário Que são Nus São vazios E o cenário Não existe Nenhum tipo de cenário A não ser o corpo do ator E o figurino Que é então preto E que só mostra um pouco As mãos E o rosto O figurino Ele foi muito influenciado Pelo ator Daril Faux Que ele usa então O figurino preto E com uma gola também E eu queria que mostrasse Somente as minhas mãos E o meu rosto Para poder Simplesmente Para uma questão de foco Para poder ver os movimentos Ver essa gesticulação Ver os gestos E as expressões do ator No caso Ele gostava tanto Dessas palavras Que começavam com Invisível Inviolável Incompreensível Que querem dizer O contrário Do que deveriam Mas ele próprio Era o inteiro oposto Do que deveria ser O cenário também Foi uma coisa que No começo do processo De criação A minha orientadora Inês Ela me instigou muito A fazer a transposição literária Dos contos para a cena Sem nada Como o ator Poderia resolver Aquela transposição Sem utilizar De alguns artifícios Como maquiagem Como figurinos Como cenário E daí então Eu acabei me encontrando No final do processo Sem precisar De na verdade Nada assim Que possa Me ajudar A representar Então aquelas coisas Que estão no conto E também é uma forma Muito importante para mim De como pesquisa De acionar o meu imaginário E de acionar o imaginário Também do espectador Porque o palco E o figurino preto Eles são neutros E então O olhar do espectador Completa aquilo O Raul então Ficou perdido Nos corredores gelados Entre inúmeras xícaras De café E meio máximo De cigarros a mais Que o habitual Saúl Aqui está o meu número De telefone Caso tu precise A gente nunca sabe Obrigado Raul Pode-se esperar Uma grande doação Do ator Talvez Uma explosão De sentimento De poesia Que agrade Então os fãs do Caio Porque muita gente Já leu muito do Caio E tomara que ajude A expressar Todo esse imaginário Dentro da cena Sem nada Sem nenhum cenário Ou alguma coisa De ver uma forma Diferente O Caio A literatura do Caio Na cena O poema dele Às vezes Tu lê Só que talvez Não entenda O quão poético Aquilo é E o quão Fica bom Passado e transmitido Isso através do teatro Como a maioria Das peças fazem Acho que é isso É muito bom Passa muito bem O que o Caio Queria transmitir Caio Fernando Abreu O seu texto Pungente Uma releitura Com outros elementos Visuais Sonoros Eu gostei muito De fazer esse trabalho Até Eu tenho uma coisa Assim Um apreço Pela obra do Caio Bastante grande Todos esses personagens Que são caracterizados Nos contos Eles são Para mim Os dragões São essas criaturas Diferentes da sociedade Que por isso Que são marginalizadas De alguma forma No conto O ovo Ele é então Levado para algum lugar Ele é exilado No oásis Eles são proibidos De nunca mais Sair de casa Ou brincar nas ruas E naqueles dois Eles são expulsos Do trabalho São demitidos Então eu queria Muito falar Sobre essa poética Dessas pessoas Mais marginalizadas Da sociedade Que são A grande parte Da população Que são as minorias Né Dessas pessoas